Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe já como pedir, deixa o like no vídeo, sim, inscreve no canal E hoje vamos ver aqui no circuito o que tem à disposição pra nossa alegria Primeiro vamos ver quais são os wireframes, lembrando que você tem que fazer aqui dúvida, tá? Pra ter acesso também ao circuito, faz experiência em dúvida, libera o circuito Temos aqui, Loki, Meg e Rino, cara, só que são simples de pegar, hein? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, Loki, Meg e Rino? Seguinte, vamos lá, vamos pegar aqui o Rino, nosso Rino, Rino, certo? A aquisição dele você vai ter que fazer o que? Vamos lá aqui embaixo Ó, você vai lá em Vênus, certo? Em Vênus você vai fazer a missãozinha lá de matar o Jacal O BPD eles pegam no Market, né? E as partes dele, ó, é, tem o sistema, o Neuroviso 8, o Chassis, matando ele Depois, tem a Meg, cara, esse também é outro personagem até fácil Você tem que pegar A Megzinha aqui, certo? Você vai pegar no Market da nave, certo? Você vai comprar lá no mercado E vai matar o Sargento aqui, ó Certo? O Sargento lá em Phobos Tá? Aí você pega a sua parte também E por último Por último, o Loki, né? Cadê o nosso Loki? Eu acho que o mais útil aqui Deixa eu ver o Lokizinho aqui, ó O Loki é também a aquisição dele, não é difícil não Olha lá, você vai fazer lá em Netuno Matar as Hienas, belezinha? Gente, é fácil Os três são de boa Deixa eu ver aqui qual seria o mais útil Na missão O que você vai mais jogar, tá? Lembrando que você também pode farmar aqui Pra estar entregando pro Helmet Eu acho o mais útil aqui é o nosso Rhino Tá? Vou escolher ele aqui E vamos ver quais são os mods Vou ter à disposição Geralmente aqui, gente Eu gasto uma hora e meia Pra estar farmando o Rhino completinho aqui, tá? Mas o que você faz? Chegou aqui no 9 Faz o 9 e não precisa fazer o 10, não Você vai lá no Master e compra O BP É teste de boa, tá? Qual que é o do Rhino? Aplicação Rhino Charge Cada inimigo atingido aumentará uma duro do Rhino Interessante isso aqui, hein? Tá? Você faz aqui o seu farmzinho aqui Uma hora e meia mais ou menos Beleza? Agora vamos fazer aqui no modo Aço Lembrando Essa chavinha aqui só aparece Depois você fizer o que? Liberar o Percurso de Aço Percurso de Aço Com faz dan Todas as missões Todos os planetas Você vai ter que liberar as Ariman E você vai ter que liberar isso aqui, ó Sanctum Até você liberar isso Tem que fazer jornadas, tá? Você vai liberar o Percurso de Aço Com essa chavinha aqui Você fala com o Tenshin Não colocar o Avineutro Beleza? Agora vamos ver aqui O que está à disposição das Armas Em Canon dessa semana Vamos lá Tem a Gênes Essa arma Eu gostei mais ou menos, cara A Soma Vasto Prime Eu gostei de colocar na Vasto, cara Tem a Soma também Soma Prime Sabe o que ficou boa na Soma? Nossa, Bustle Ui Essa aqui também é boa, viu? Cara Deixa eu ver aqui Agora fui na dúvida, hein? Ó Bustle Prime Top Topzeira Faz essa aqui Agora vamos ver aqui A Melezinha Eu não coloquei Não instalei ainda, né? Aqui eu coloquei na Vasto Aqui eu já peguei em Canon Só que eu não instalei Não instalei ainda Agora se eu fosse escolher Se não fosse nenhuma Eu escolheria a Bustle Meu, essa arma fica muito top Pode fazer em Canon dela E eu pegaria aqui, cara Na Soma Eu pegaria uma Primária E pegaria essa Vasto Prime Pegaria essas duas Tá? Lembrando, gente Ah, não Eu não consegui pegar Essa arma semana Vai ter rotação Então se espera um pouquinho Acho que umas duas semanas Três semanas Um mês Aí acho que um mês Um pouquinho Já começa a vir Novamente a rotação Tá? Então várias armas aqui E ó Eu escolheria aqui A nossa Bustle Prime E pegaria a Vasto Show? Como eu já tenho Todas essas armas Gente, eu vou escolher Riven Vou pegar o Riven De Rifle Lembrando Só vai aparecer Essa parte aqui Depois você tiver Uma certa sequência De canões feitas Se não aparece pra você Vou pegar o Rifle E vou pegar Uma pistolinha Tá? E vou confirmar aqui Show? Tem curva Mas eu vou pegar os Riven Agora aqui Que é complexo Que fica complicado A média A média aqui É de 5 a 6 horas De farm Bem extensos aqui, né? Mas temos os Arcanos Aqui Aqui tem 6 mil de endo É, não veio nenhum bônus Que temos aqui Ah, tá São 4 Arcanos, né? Se der tempo, né? E também aqui no finalzinho Temos esses de aço Só que assim Eu tô achando que a DL Ia mudar um pouquinho Esse sistema Porque ele é muito demorado Eu demoro 6 horas, cara 5 a 6 horas Se você pegar Isso com o jogo Jogando o pessoalzinho Do clã Tal Do Dojo Chamou o pessoalzinho Ptesia Tá umas 4 horas e meia Mas fora isso É bem complicado Show de bola E aproveitando aqui, ó Vamos dar uma olhadinha aqui No fortalecimento Fortalecimento, gente É um sistema Que tem no helmet Eu acho que não é muito a pena Você fazer, mas Se tiver recurso sobrando Você vai vir aqui, ó No bocão, né? Nosso helmet E tem o fortalecimento, tá? Só que assim Durante uma semana Uma semana Fica disponível Como você faz Ó, no meu caso Tem a gara Tem a nossa Nossa miragem E tem aqui Nossa garuda Eu só vim sentar Quando você tem esse personagem Sentar aqui Certo? E você vai ter uma bonificação Cada conta Tem uma bonificação diferente, tá gente? Então pra mim Essa semana aqui Eu tenho um dano Compa-corpo Na nossa miragem Não vale muito a pena, não Não, desculpa A miragem não A garuda É, mas só que Durante uma semana Aí depois você vai Gastar recurso Tem que alimentar o bocão E já viu Falou, gente? Ah, antes Obrigado por ficar Até a finalzinha do vídeo Queria te convidar A você Pra continuar Nossas livezinhas Então você precisa De um clã Tem clã Tem discord Jogar junto Abrir relíquias Formando uns aias também Lembrando que as aias Ah, um finalzinho aqui, né? Vai estar indo embora Aqui a nossa Miragem Né? Então você tem poucos dias Aí pra estar formando A miragem Quer ver? Vou botar aqui No finalzinho aqui Fiquei esperto aqui Que a nossa Resurgência Prime Tá indo embora Até uns 3 dias só Quer ver aqui, ó Na nave aqui, ó E destaque Aqui em cima Resurgência Prime, tá? Então vai embora A nossa Miragem com a Manchi Tá? Vai pro Vault E Vai vir aqui Nosso Vai vir quem? Vai vir a Gara Titânia? Tá no Vault A Gara? Rapaz Tá no Vault A Gara É Eu tenho Precisa de relíquias Tá? Então O que eu tô fazendo aqui Vou ter mais 3 dias Vou pegar mais 40 aias E vou deixar aqui Sem, 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 sem Falou gente Aproveita aqui Que daqui a pouco vai embora Só Deus sabe Só Deus sabe quando vai vir a rotação de novo E a Deus fica fazendo as rotações de Aias De rotação de Aias De Valt Valt é o personagem Que as delícias não estão disponíveis Por um certo tempo Ele aparece Fica disponível Depois eles vão embora de novo Falou? Deixa o like no vídeo Seguem nossas lives A partir das 18 horas Na Twitch Lembrando que live simultânea Agora Twitch com o YouTube Ao mesmo tempo As duas juntos Um dia sim Um dia não No YouTube E quase todos os dias Na Twitch Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Aproveita aí Pega as aias E tá indo embora Tchau